Tá cansado de morrer por causa do ping? Tá esperando o que? Assine no ping! Link na descrição! Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo, dessa vez pra falar sobre o Tera, que tá pra passar por uma atualização que já era esperada há muito tempo, ou na verdade que já devia ter sido feita há muito tempo, né, que vai tornar o jogo completamente diferente. Na descrição eu vou deixar um documento, que foi a tradução, acho que, do patch notes lá do coreano, ou da notícia, né, que eles deram lá, pra quem quiser ver com mais detalhes, porque eu não sei se eu vou abordar todos os itens, vou abordar os mais importantes. Depois dessa atualização, você vai poder encantar qualquer set até o mais 12 sem precisar passar pela fase de Masterwork, aquela hora que você fica usando Masterwork Enigmatic Scroll e Semi-Enigmatic Scroll. Aquela coisa você não vai ter que fazer mais, você não vai precisar mais pegar câncer tentando encantar um set intermediário. A partir desse ponto, aquele bônus de 1% e 3% do Masterwork, ele não vai existir mais, o prefixo de set Masterwork, né, que aparecia também não vai existir mais, mas os bônus que existiam, eles vão continuar com os valores de Masterwork, não vai mais existir aquele valor anterior ao Masterwork, vai ser como se tudo já estivesse Masterworkizado. Outro sistema cancerígeno que vai ser removido também é o Awakening, e você não vai precisar mais fazer aquele procedimento lá com o Muraki pra poder levar um item até o mais 15. Todos os itens que têm a disponibilidade de ir até o mais 15 vão poder ir até lá normalmente durante o encantamento. Você que parou de jogar o Terra depois de 100 tentativas, sem sucesso de encantar o seu item até o mais 15, provavelmente vai ficar um pouco puto, mas enfim. O sistema de roláveis também vai sofrer modificações, né, tirando mais um sistema cancerígeno aí do jogo, que dependia, né, dos nossos amigos Spellbytes, agora você não mais vai utilizar esse item, agora a gente também vai utilizar o Semi-Enigmatic Scroll pra rolar, né, os roláveis de uma arma. Contudo, agora você vai poder escolher exatamente qual rolável você quer. Eu não entendi exatamente, mas eu acho que você vai utilizar um Semi-Enigmatic pra cada rolável que você tem, só que quando você usar o primeiro rolável, aí eu vou usar um Semi-Enigmatic ali, aí vai aparecer o qual rolável você quer. Você não vai depender mais de RNG pra escolher qual rolável que você quer, isso por si só já é fodástico, né, então é uma mudança bem considerável nesse sistema também, que, pelo amor de Deus, já tava demorando demais, né. De qualquer forma, esse sistema de roláveis não ficou muito claro pra mim, eu não entendi 100% porque tem esse sistema de Dual Option também, que eu nem cheguei a pegar ainda, né, então tem algumas variáveis pra eles, mas o grosso é que a gente não vai precisar mais depender do RNG pra pegar o rolável que a gente precisa. O sistema de encantamento também vai modificar, agora você não vai mais utilizar o Feedstock e o AlkaHash. Eita, agora esse broker, agora como é que vai ficar, né, querendo vender esses Feedstock desesperadamente, hein, cara. Isso aí que é foda, né, os caras mudam o sistema, nego que acumulava esse tipo de item que era praticamente a base do mercado, né, agora vai ter que se ver tendo que se livrar dessa parada, então já tô vendo aí uma crise aí no broker, mas enfim, vamos nessa. Então o Feedstock e AlkaHash agora, pum, já era, não vai rolar mais, e ao invés disso a gente vai ter que usar Gold pra encantar os itens. Alguns materiais específicos que vão ser necessários pra você encantar um set, eles vão ser diferentes dependendo do tipo do set, do nível de encantamento que você tá, e alguns desses materiais você só vai conseguir através de crafting. Talvez seja um tiro aí pra eles tornarem alguns outros elementos do jogo de fato necessários, né, como o crafting em si, porque teoricamente vai ser agora uma coisa necessária pra você poder levar o seu item até certo ponto, pra todo mundo, né, então vai ser maneiro, em algum sentido, né, eles reativarem alguns outros elementos no endgame, porque isso tava faltando também. Foi dito que a margem de sucesso, né, do encantamento também foi aumentada pra diminuir o câncer também, contudo, o custo, né, pra você fazer o encantamento aumentou pra dar uma equilibrada na coisa. Eles fizeram algumas gambiarras com relação aos sets atuais, né, no caso o set VM9 agora vai ter como você ainda utilizar o Master Orc AlkaHash, se eu entendi, o Feedstock também até certo ponto, mas enfim, é uma maneira deles tentarem manter o set atual funcionando com os recursos que as pessoas têm. Eventualmente isso vai deixar de existir por completo, né, os novos sets que vão vir depois disso certamente vão eliminar totalmente isso, essa é uma forma que eu acho até razoável, né, de manter aí o set atual com os recursos que a galera já obteve, porque senão seria foda, né. Segundo esse documento, os sets novos que vão vir no jogo vão ter uma chance de encantamento muito mais elevada do que os que a gente já conhece, e a cada falha que você tiver, ele vai garantir um aumento de 3% na próxima chance. Aparentemente os equipamentos e acessórios agora vão ter o seu próprio XP e a sua própria evolução também. Conforme você for fazendo algumas vanguardas de quests, aparentemente as do tier médio pra cima, você vai upar o seu equipamento e vai aumentar a eficiência dele, e conforme isso acontece, você vai ter mais chances no encantamento. Se eu entendi bem, esse sistema vai funcionar como um bônus extra na hora do encantamento. Você vai fazer as suas vanguardas de quests e você vai ganhar XP e atingir um teto, né, vamos supor que, sei lá, 20% a mais de chances que você ganha no próximo encantamento. E aí você vai lá e encanta o seu item, funcionou, essa eficiência vai zerar, esse XP você vai ter que fazer novas vanguardas de quests pra chegar de novo nesse teto de 20% a mais, aí sim você tenta encantar de novo. Então vai ser uma forma de você aumentar as chances que você tem no encantamento simplesmente por fazer o conteúdo do jogo. É simplesmente fenomenal. Se eu entendi bem também, os novos equipamentos que vão chegar, eles vão chegar no máximo até o mais 9, né. O gear inicial, base, que vai ser o novo idôneo, ele só vai ser encantado até o mais 6, e só depois os próximos gears é que vão chegar até o mais 9. O set top, né, que teoricamente deve ser o VM10, por assim dizer, ele vai poder ser liberado assim que ele chegar no mais 7. Então eu imagino que o mais 7 vai ser meio que o mais 12, né, o mais 7 é o novo mais 12, e o mais 9 é o novo mais 15, tipo isso. Essa próxima parte aqui foi a que ficou mais confusa pra mim de entender, que foi a questão do tier dos sets. Aparentemente você vai ter agora um sistema de evolução. Você vai ter que pegar um set que começa lá, tier 1, e aí você vai passar ele por um processo de promoção pra aumentar o tier dele. Você encanta ele até certo ponto, e aí você passa ele pro próximo tier, e encanta de novo. Eu não sei, ficou meio confuso, mas pra você chegar no set top do jogo, você vai ter que começar com o set base, e ir promovendo ele, promovendo os tiers dele, né, até chegar no máximo potencial que ele tem. Novamente, isso foi a questão mais confusa pra mim, não sei se eu entendi corretamente, né, vamos aguardar a opinião de vocês também que vão comentar aí, e a gente vai desenrolando sobre isso. Teremos a adição de um novo sistema de etching, que vai funcionar tanto pros equipamentos quanto pros acessórios, é isso mesmo, agora os acessórios também vão ter a opção de etching, mas esses novos etchings vão ser conseguidos somente através de crafting, novamente aí uma tentativa, né, eu acho, de impulsionar mais esse recurso do crafting. Acho que essas foram as maiores modificações, assim, com relação a esse sistema aí de equipamentos novos, né, vou deixar novamente o link aí pra vocês que quiserem dar uma olhada. Outras informações divulgadas nesse documento também, que é realmente aquilo que a gente já tava sabendo, né, que aquela imagem que foi divulgada da nova classe é um Elin, né, que vai sair mesmo como Gunner, também foi perguntado se eles vão lançar classes masculinas, eles disseram que sim, que estão considerando a possibilidade, né, uma coisa que muita gente reclama também. Não existe a intenção de trazer novas classes pro jogo, que eu acho que é bem positivo, mas eles comentaram sobre um sistema de awakening das classes, algo que vai ser muito semelhante, aparentemente, com o que a gente conhece do Black Desert. As classes vão ter efeitos novos nas skills, e provavelmente novas skills específicas nesse momento também. Esse sistema não vai ser implantado em todas as classes de uma vez, parece que inicialmente vai vir em sete classes, e depois eles vão lançar pras outras classes em sequência. Só faltou mesmo falar um pouco sobre o PVP do jogo, e o que eles pretendem fazer com relação a isso, né, a gente já sabe que continua totalmente destruído dentro do jogo, e é um elemento com combate como esse que o Terra tem, meio que fundamental pra esse jogo conseguir funcionar, né, comercialmente falando, então estamos esperando também que alguma coisa aconteça nesse sentido. De qualquer forma, essas notícias são muito positivas pro jogo, cara, eu tava muito esperançoso que algo como isso fosse feito, né, então eu tô bastante feliz com essas notícias, acho maneiraço que o jogo esteja fazendo isso, né, vai ser uma forma do jogo meio que sair da cinza de novo, né, cara, principalmente que ele tá chegando agora nos consoles também, então eu acho maneiro que ele chegue lá com um conteúdo decente, porque senão vai acabar sendo rejeitado, e talvez o efeito seja mais negativo do que positivo, então, maneiríssimo, cara, pro Terra essas modificações aí, realmente bem interessante. Com relação ao conteúdo do canal do Terra, eu devo ficar desse jeito aqui, acompanhando com vocês, mas eu não tô jogando ativamente, cara, pra mim não faz sentido jogar o Terra hoje com os problemas que ele tem, então isso aqui me deixou bem animado com relação ao jogo, vamos ver o que acontece, e eu vou acompanhando e trocando ideia com vocês. Queria agradecer muito o X, cara, que é um brother que continua jogando os Terra aí ativamente, e tá sempre tocando ideia comigo sobre essas coisas, né, ele tá sempre monitorando as informações que ele tem, passa pra mim. O Rodolfo também da comunidade lá do Facebook do Terra Brasil, que se você joga Terra e não conhece ainda, pelo amor de Deus, vou até deixar o link aqui na descrição, porque é a maior comunidade de Terra, eu acho que inclusive do Facebook, independente, né, da região, então cola lá, porque tudo que acontece os caras postam lá é bem maneiro, e a todos vocês que me mandam materiais, cara, e recursos, né, pra jogar também, não só o Terra, mas qualquer outro jogo, muito obrigado a todos vocês, parte do conteúdo do canal também só acontece por causa de vocês. Então é isso, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, os links estão embaixo, na descrição do vídeo, assim como o link do Twitch, onde a gente faz as lives do canal, sigam a gente lá também, por favor, vocês ajudam demais, e é isso, quem puder curtir, compartilhar esse canal ajuda demais, como sempre, e essa parada, aquele abraço, e fui! E aí 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 E aí